Permitam-me uma nota prévia. Talvez seja escusado entrar aqui num tom laudatório do Sr. Ministro da Educação e Ciência porque reconheceu que o concurso de colocação de professores em bolsa de escola está errado. Depende de um conjunto de instrumentos legais e matemáticos que estão errados. O Sr. Ministro da Educação só reconheceu isso à terceira vez que interveio e face à evidência dos factos. E, portanto, não havia nenhuma intenção política preconcebida de o fazer, não havia nenhuma nova veia autocrítica da parte do Governo nem do Ministro, simplesmente ele sucumbiu para a realidade em pleno Parlamento. Srs. Deputados do PSD e do CDS, quiseram ontem fazer um número político com foguetes e tudo acerca da abertura do ano letivo. A verdade é que o próprio Ministro estragou-lhes a festa. E isso foi absolutamente visível. E daí há que retirar consequências políticas. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu queria cumprimentar os funcionários, a FEMPROV, os milhares de professores que contribuíram para esta iniciativa cidadã, para chamar a atenção de que o país continua a desinvestir na educação, que está a degradar a escola pública e que está a diminuir de uma forma vertiginosa o número de profissionais no setor. Nós, pela parte do Bloco de Esquerda, em sintonia com a realização desta petição, agendámos já para o dia 2 de Outubro um projeto de lei sobre a redução do número de alunos por turma e sobre um teto máximo de alunos por docente. Teremos esse debate aqui oportunamente, dado que essa é a questão que encabeça mesmo esta petição da FEMPROV. Entendemos que o desinvestimento da educação tem sido não só uma redução acelerada do número de profissionais, dos docentes, mas de vários técnicos da educação, dos vários agentes da comunidade educativa e isso não tem conduzido a uma qualificação, tem conduzido a uma desqualificação do próprio sistema educativo da oferta pública de escola, que nós queremos como constitucional, como central e como aquilo que é o principal benefício da democracia política e da igualdade de oportunidades. Isso tem sido lesado por parte deste Governo. Qual é o grande problema e daí a virtualidade desta petição? É que continuam a desaparecer postos de trabalho do sistema, como se viu pelos últimos concursos, e como se prevê em relação ao próprio Orçamento de Estado, que aí virá, vai aumentar o corte, vai aumentar o desinvestimento na educação pública. E o problema é que a direita não assume isso e quando se chama a atenção que nós hoje temos valores orçamentados que nos equiparam com países do terceiro mundo e que está abaixo, e já hoje, bastante abaixo de 3% do produto nas despesas para a educação, os seus deputados da maioria não se querem conformar com isso e acham que ainda se pode cortar muito mais, pois não pode. Há uma exigência de cidadania dos profissionais de educação, dos estudantes, da comunidade nacional que exige que haja uma reversão nas políticas educativas. E quando a isso acresce, que ainda querem favorecer o ensino privado, através daquilo que o senhor ministro chama a leal concorrência entre o privado e o público, pois então enganaram-se. Enganaram-se bastante. E portanto nós só podemos aqui desejar não só um combate claro contra novas medidas de desorçamentação e diminuição de investimento no próximo orçamento, mas também um combate claro contra este governo, contra um ministro que não vale voltar ao programa Perdoa-me, mas que melhor faria se abandonasse a 5 de Outubro, antes mesmo que ele seja lá implodido na própria 5 de Outubro.